O deputado Fernando Kreling homenageou com uma moção de aplausos o secretário de Educação do município de Indaial, Márcio Selhost. Ele é responsável pela idealização e implantação do programa Semente, que incentiva e ajuda crianças no desenvolvimento físico, mental e na capacidade psicomotora através da prática esportiva. Com esse programa sendo um programa sério, um programa organizado, ele diluído no bairro da sua cidade, diluído na sua cidade, dentro da escola, dentro da comunidade de clubes, campos de futebol, a piscina, então várias áreas, até salões de igreja a gente tem modalidade acontecendo, principalmente no contraturno escolar. O deputado Fernando Kreling ressaltou a importância do esporte para o desenvolvimento dos jovens. Quando o Márcio lança um programa como esse, atendendo 4 mil crianças e adolescentes, um programa voltado às questões sociais, voltado à inclusão social, crianças no paradesporto, focados aí num trabalho, ter uma adolescência de qualidade, uma idade adulta de qualidade, realmente a gente tem que enaltecer ações como essa.